Arthur, Atomóveis chegando agora para você na Rede TV Shop, apresentando o seu estoque de veículos seminovos premium. Arthur, para começar, Golf, esse aqui é o GTI. GTI 2014, 2014, completasso, top de linha esse carro, por 127 mil reais. É um avião esse carro, né? É o mais top que existe. Aqui a gente tem Focus Sedan 2012, automático, baixa quilometragem, esse carro impecável, por 44 mil reais. Excelente preço, vamos falar dessa BMW branca. BMW 2013, 2013, com apenas 11 mil quilômetros, por 125 mil reais. Superior caramelo, é isso, né? Caramelo, GP, com GPS, muito nova. Maravilhosa. Aqui a gente tem um Fusion. Fusion 2012, completo, por 55 mil reais. 55 mil. Aqui tinha um carro, mas já vendeu, né? A gente tirou o carro daqui. Aqui a gente tem um Saveiro, né? Saveiro Cross, também, baixa quilometragem, com apenas 13 mil quilômetros, por 41 mil reais. Maravilha. Tem essa BMW preta linda também, hein? BMW é uma 118, 2010, por 62 mil. Legal. Aqui o que a gente tem, Arthur? Uma Tiguan R-Line, top de linha, com todos os opcionais, por 125 mil. 125 mil, pra gente encerrar? Um Veloster 2013, baixa quilometragem, com apenas 8 mil quilômetros, carro. Pra quanto? Bem novo mesmo. Esse carro é pra 72 mil. 72 mil. Tá aí, gente. Tem isso e muito mais pra você aqui na Arturo Automóveis. Avenida? Afonso José Aiello, 206. Telefone? 3227-7600. O convite tá feito pra você conhecer a Arturo Automóveis. Você na direção do seu sonho.